Lembra do taradão da bis? Você lembra, né? Claro, né? Não dá pra esquecer a situação, infelizmente. Pois é. A Polícia Civil concluiu o inquérito do caso e tem novidade. Denúncias que chegaram a 11 vítimas. Mas antes disso acontecer, antes de todas essas denúncias, a Justiça concedeu a liberdade pra esse rapaz, pra esse taradão. Esse suspeito, ele comete todos esses crimes. Ele comete a importunação sexual, assédio, com mais... Eu digo que são mais de 11 vítimas, porque as 11 tiveram coragem na delegacia fazer a denúncia. Tenho certeza que outras passaram pela mesma situação, ficaram constrangidas e não tiveram a coragem de denunciar. Agora, esse rapaz está solto, com tornozeleira eletrônica. As mulheres estão com medo da situação. Estão com medo desse cara voltar a fazer a mesma coisa, de elas serem vítimas. E a pergunta é, será que a conclusão desse inquérito, o delegado vai pedir a prisão desse rapaz? Será que ele vai continuar solto? Vamos ver comigo. Desde que o assediador da Honda Bis foi solto, as mulheres de Ibiporã entraram em alerta. A gente, quando ficou sabendo, já nem anda mais à vontade. Você fica o tempo todo em alerta. Qualquer moto que vem, você já está em alerta. Nunca passei por isso. Não quero passar por isso de jeito nenhum. Mas a gente fica com medo. A justiça decidiu que ele poderia responder em liberdade pela importunação sexual. Mas para as mulheres, tornozeleira eletrônica não segura a mão invasiva do assediador. Como é que você comete um crime e depois você fica solto e ninguém faz nada? A tornozeleira não vai impedir que ele continue passando a mão nas pessoas. Ele costumava abordar as vítimas de surpresa, apalpando as partes íntimas ou levantando saias e vestidos para constrangê-las. Foi preso em flagrante, depois que três mulheres denunciaram. Mas o número de vítimas foi aumentando ao longo das investigações. No inquérito, foram identificadas onze mulheres importunadas em Ibiporã e outra em Jataizinho, onde o motociclista mora. Inicialmente foram identificadas ali durante a prisão em flagrante dele. Três vítimas que já ali foram identificadas como pessoas que teriam sofrido a importunação sexual por ele. Esse flagrante foi comunicado à justiça. A juíza, com base nesse panorama de três vítimas, ela decidiu pela tornozeleira eletrônica para ele. Ao final das investigações, a gente identificou mais nove vítimas, somando 12 ao total. O suspeito confirmou ser o dono da motocicleta, mas negou ter assediado as mulheres. O delegado, no entanto, diz que o conjunto de provas contra ele é suficiente e vai pedir a prisão preventiva. Agora a juíza cabe a ela analisar o caso concreto ali e ver se se justifica. Eu fundamentei meu pedido nas reinterações, né? Pela reinteração da conduta dele, tudo justifica que é necessário. Então... Tchau.